As pessoas nunca tiveram tanto acesso à informação como acontece hoje em dia. A internet e as mídias sociais permitem receber notícias em qualquer lugar que estivermos. Os smartphones passaram a fazer parte do dia a dia de grande parte da população. Mas existe um problema. Muitas dessas notícias veiculadas na internet são falsas. Elas ficaram internacionalmente conhecidas como fake news. O perigo das fake news é ainda maior entre nós, já que os brasileiros adoram usar o WhatsApp, o Facebook, o Twitter e o Instagram. Nem sempre é fácil saber qual notícia é a verdadeira e qual é a falsa. A informação mentirosa pode vir disfarçada e parecer real. Ela pode prejudicar a reputação e a credibilidade das pessoas, das empresas e das instituições públicas. Para mudar isso, o deputado federal Luiz Carlos Raul apresentou uma proposta que transforma em crime a produção de notícias falsas. O objetivo é o de punir o responsável pela criação da mentira. A pena será a detenção de dois a oito meses, bem como o pagamento de multa, que vai variar de acordo com a determinação do juiz. Os provedores da internet que armazenarem notícias falsas terão até 24 horas para tirá-las do ar. Se não fizerem isso, pagarão multa de 50 milhões de reais. Medida inspirada em proposta da chanceler alemã Angela Merkel. Fake News. Não curta e nem compartilhe.